29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega, as melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e seminovos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. Toca o negócio aí. Salve rapaziada, Bocão GFM da Zero iniciando mais um vídeo para o canal. Rapaziada, esse aqui provavelmente já vai ter saído para o vídeo no canal. Desejo a boa sorte a cada um que participou e os inscritos e os seguidores do Instagram. Mais para frente eu vou perder o amor nessa aqui, vou botar ela para vocês. E galera, agora está rolando a açãozinha dessa aqui. Vai estar o link aqui na descrição do vídeo. Por apenas R$ 5,00 um número, 0KM, entregue para vocês em qualquer lugar do Brasil. Fã 160, já desconjurei o freio dela que dá para andar em uma roda agora. 0, 0, 0, né? Para vocês em qualquer lugar do Brasil. Um número R$ 5,00, cinco números R$ 20,00. Dez números R$ 30,00 e vinte números R$ 50,00. Sai R$ 2,50 cada número, hein galera? Promoçãozinha para acabar logo. Tamo junto então, pessoal. Vou dar sequência no vídeo aí. Esse vídeo vai ser top. Vocês não estão entendendo o que eu resolvi fazer, não. E aí, rapaziada? Falei para vocês que eu tinha surpresa grande. Deixa eu limpar a câmera aqui. Se liga quem que não vai botar na pista. Vai, credo. Rapaziada, é o seguinte. Olha a novidade lá. Boa noite, galera. Boa noite, galera. Vai me incomodar de frente. As tochas. Galera, o Bim Caminhões convidou nós. O caminhão está todo sujo, né? Deu um tapinha nele lá, mas vai ter que ir lá no barracão dele. Galera, é o seguinte. Devemos só um tapinha no caminhão aí para tampar o Dani, para ver que está tudo sujo. Olha para vocês aí. Vamos estar aqui no grau que nós gostamos, né? Trocar os adesivos. Estava arrancando. Nós estamos no evento. Vamos no evento lá no BH. Falou, turmada. Então é isso aí. Trocar os adesivos aí e vamos nos jogar. Tentar a sorte. Galera, dá para vocês? Que a trabalheira todinha nós esteve lá para lavar a carro lá, ó. Aí agora começando a chuviscar. Eita, carro doido. Mas sei que era meu chanão no chão, piscando, né? Treinando. Está entendendo, não? Começando a chuviscar, meu velho. Pura bruxa. Bora se jogar. Tu é doido. É, se chover, nós dê um tapa no carro. Abanhar, então... Entender, não. Bora cair no tapete. Tu tá na paz aí, Chuck Norris? Só parar, mãe, mesmo. Só para arranhar o molejo aí, se não tinha pulado fora. Esse aqui tá alto. Esse é o fugitivo. Falou, meu troto. Bom serviço para você aí. Bora se jogar, galera. Olha, galera, encostamos aqui no BH já, ó. De carona com o Marcos Júnior aí, ó. O homem do 3 quartinho, ó. Pegamos a chuvinha lá, o carro sujou tudo. Dá alto grau aí. Mostrar o 3 quartinho dele para vocês aí. Um dos mais conhecidos aí do território brasileiro. 3 quartinho do meu sonho. Marcos Júnior, 010, hein. Aí sim. Galera, em BH já é show. Rapo de verdura. Ó, ó. Valor de uma polegada. Aí se joga, mano. Se liga. Galera dos Lombra. Xanonzão, meu troto. Hã? Aí sim, amanheceu. Tamo junto aí, galera. Vou filmando para vocês o dia a dia aí. Salve aí para a galera dos Lombra aí. Marcos Júnior aí. Tamo junto, é nóis. E aí, tchocanório. É nóis. Aí, ó. Agora você está saindo o vídeo, ó. E aí, moleque. Fala aí seu nome, de onde você é? Ô, Matheus Cordeiro. Matheus é escrito nosso no canal e é fã de verdade. Com certeza. É ou não é, tchocanório? Isso aí é fã, viu? Mostra a mão, mostra a mão. Prevendeiro, né? Aí sim, olha lá, ó. O cardenal. É de Quiro aqui lá de fora. Aí, de onde você é, Matheus? Sou daqui de BH, Barreiro. É... Lá no Diamante. Aí sim. Nós é escrevendo o balcão agora, né? Isso aí, meu velho. Satisfação aí, prazerão. Segue o balcão aí. Saio no canal. Tamo junto. Tamo junto. Alô, meu troto. Dê o seu nome. Meu nome é Alex, irmão. Aqui de BH também. Tamo junto aí. Aí sim, Alex. Prazerão aí, meu velho. Satisfação aí. Vou te dar um desvindo para ele aí, ó. Olha lá, ó. O homem tá carimbado. O homem tá carimbado. Tamo junto aí. Tamo aqui no bim também. Alô, meu velho. Satisfação aí. Vai com Deus aí. Até a próxima. Alô. Tamo junto. Olha, rapaziada. Gostamos aí no bim aí, ó. Até a próxima do bim. Gostamos também. Olha, galera. A gente na festa, viu? Olha aqui, xodózinho, galera. Placa preta. Se liga. Pensa na bonequinha, olha. Donda originalzinho. Detalhe 49 mil quilômetros original, viu, galera? Agora, aqui é meu sonho. Tem boca não. Olha. Olha isso aqui. Pra quem gosta sabe. Essa mesinha vermelha quadrada não tem boca. Olha ali, xodózinho no fundo ali. Olha. O trabalho aí é muito bom dessa aí. Olha o check-nars aí, ó. Não toma, velho. Olha esse aí. Boletom não toma, velho. Olha esse aí. É. Olha esse aí, velho. Pessoal, olha. Vai, check-nars. Horace dele do nosso amigo Nelly aí. Deu o champolê, hein? Olha o homem aí, ó. Bora, filha. Pra que é essa cozinha? Olha, não sei, vai, né? O carro do homem só no talento. Bonito demais. Vou cá. Olha as moças aí, olha lá que as moças bonitas gente, olha Oi gente, dá tchau aqui pro vídeo Bora se jogar hein Galera reunindo aí já Vamos, se joga Vai ter um meio de rua aqui agora? É E o cara tá cego velho E o cara tá cego velho E aí galera E aí pivete doce E aí os meninos Toma pra você, você vai segurar dois Então tá beleza aí ó Uma leve dentro da outra Vai bota, bota Calma no hino Ei, você tem que tomar cuidado com o controle Entendeu? Entendeu ou não entendeu? E aí galera E aí os guris E aí galerinha Vou filmar o bonecão aqui desse lado de cá E aí Segura Ainda não? Olha os barrilha né Vai descer Vai descer? Tamo aí Tamo aí Eu tenho que guardar Ah rapaziada aí ó Olha aí ó E aí galera E aí galera Nós ou não é? Ó rapaziada aí ó BH, Contagem, Betinho BH é quem? Aê É Olha rapaziada Olha o Chuck Norris aí ó Olha o Chuck Norris E aí meu pai 100% Boa ou não? E aí meu troto Boa ou não meu pai? 100% E aí Chuck Norris Olha o canal do HR do pai Aí sim Fala meu troto Boa ou não? E aí Dan Satisfação hein meu troto Tamo junto E aí Chuck Norris E aí meu pai? Bota aí Aê É nóis Tá gravando aí ó Olha o Cacazinho aí ó E aí Chuck Norris Como é que tá meu velho? 100% Bora Aê ó Bota Aê ó Bora 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 Aê ó Aê ó Vamos Vamos só pra sombra aqui ó Porque normalmente ela tá falando com isso aqui ó Aê ó Bota aí Aê ó Tô filmando com os dois É os guris Olha que galera massa E aí os meninos Chama Chama Bota aí Aê ó Tô E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 E aí galerinha, acabamos de forrar o estômago aqui, né? Poderia, meu velho. Você é doido, carrão do Binho aí, ó. E aí quem tá ali. Foi esse pó quebrado. E eu, não tem problema, mas foi rastrado no bico. Bora jogar, né? Vai ligar pra ele aí, Binho. Olha o Chucky Norris aí, ó. Só na água não vai não. Só na água não vai não. Olha o Chucky Norris aí, ó. Olha o Chucky Norris aí, ó. Tira uma foto, ó. Parece caca, velho. Parece caca. Bora. Bora, bora. Ô Gizalinho, tem a ver na fordinha? Corta aí a placa. Olha o Luan, essa aqui em cima. Alô aí, alô aí, ó. Vai Luan. Obrigadão. Vamos jogar. Tomei quatro pra agitar os treinos. Já tomei pra ir. Fala aí, galera do BH é nóis, né? Uma hora da manhã. Tamo aqui no Binho Caminhões. Ajeitando aqui pra botar pegada. o BH. Precisa de caminhão aí, ó. BH aí. Bota formazinha. Os caminhões estão montados. Falou, turmada. Agradecer todo mundo aí do BH. Vou finalizar o vídeo lá em casa, lá, pra ficar melhor. Aí tá aí o cartazinho do Binho, ó. Bora se jogar no meio da avenida, né? Quem vai é ela agora. Certeza, certeza, certeza. Aí, galera. Chegamos agora. Pegamos carro lá no barracão. E sábado vamos entregar o Honda Civic. Lá em Francisco, só. Pegador do Honda Civic lá em Francisco, só. Só o filé. Falou, meu trota. Fica com Deus. Amor, Jó. E aí, rapaziada. Porta do QTH agora. É... Chegamos, abasteci o caminhão. Guardei o caminhão. Peguei os carros. Gustavo pegou o Honda Civic. Foi pra casa dele. O carro dele tá na oficina mexendo em descarga. Galerinha, queria passar aqui então. Pra finalizar o vídeo. Agradecer todo mundo do BH, Betinho, Contagem e região. Que foi lá pra dar moral pra nós. Eu não postei antes porque eu realmente não ia. E o Bim tava no meu pé. Me convidando. E aí, de última hora, eu senti aquela vontade louca de botar patinete na pista. E fui aí pra dar um salve aí pra galera do BH e nós, véi. Falou, turmada. É isso aí. Sinal de semana que vem eu vou tá levando o Honda Civic. Lá em Francisco de Sá. O ganhador. E a gente tá com a ação da motoquinha. Link tá na descrição aqui. Fanzinha 160, zero. Entregue pra vocês em qualquer lugar do Brasil. Por apenas 5 reais um bilhete. Falou, galera. E pode ser você o ganhador. Mas só ganha quem joga. E uma hora eu vou botar ela, viu. Só que mais ela tá rolando um sentimento. Trenzinho. Rapaziada, tá isso aí. Ah, tô fazendo a fiorina também, viu. E vai vir pedrada. Aí vem um trenzinho assim. Cozinha diferente. Expensão. Ah. Então vocês aguardem aí pra vocês verem. Fazer uma fiorina pra galera aí. Poder tá trabalhando. Botar alguém pra trabalhar. Vamos embora. Vamos jogar. Ajudar o pessoal aí. Falou, turmada. Queria agradecer aí, meu amigo. Zé Vai, Zé Bibi. Os piranhão. Galera do PH que mexe com polimento. É os caras, velho. Tem boca não. Já levei mais de 30 rodas minhas pra polir. Que é as rodas que você pensa que não tem conserto mais. Usamos polir. De última hora eu tava indo. Que eu fui viajar. Choveu. Pegamos muita chuva. Nós agarrou lá. Lava o caminhão, velho. E fomos dar o polimento lá. E tava muito cansado. Gustavo ainda desistiu. Quando é fé, o Zé Vai e o Zé Bibi chegou, meu velho. Aí você não tá entendendo não. Patinete Pocô. Mas é isso aí, então. Agradecer aí o Bim Caminhões. É... Por toda moral que deu aí. Nossa amiga Alainzinho. Levou nós pra... Hospedar na casa dele, né. Agradecer aí a galera. Thiaguinha Azevedo. Menininho da Gata Preta. O Big Joe. O Big Joe queria que nós ficasse na casa dele lá. Eu falei... Eu tenho que ir embora, meu filho. Tem que trabalhar. Apagar as boletas. Falou, turmada. Isso aí, então. Salve pra todo mundo aí. Se Deus quiser ir aqui, a gente vai colar em vários eventos vocês aí. Tamo junto. É nóis. Até o próximo vídeo. Não deixe de dar seu like, curtir e compartilhar. Timba, tchau. Tchau, 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 tchau.